Grandes jovens! E aí, juventude? Só na tranquilidade de sempre? Queridos e queridas, hoje a gente tá aqui pra falar, como sempre, sobre obras literárias, mas o Papo da Vez é um papo bem específico e bem especial. A gente vai falar sobre um livro bem difícil, é uma literatura bastante complexa, mas também é uma literatura muito rica. É um livro riquíssimo, um livro interessantíssimo. Meu, tem muita coisa pra falar. Nós vamos bater um papo hoje a respeito do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, do escritor moçambicano Luiz Bernardo Ronuana. A gente vai falar de um livro, pessoal, que na verdade não contém uma narrativa única. A gente vai falar hoje sobre uma coletânea de contos. São sete contos, na verdade oito, mas o último conto é uma questão à parte, a gente vai falar disso ao longo do nosso bate-papo. Então, vamos pensar que são sete contos mais um, beleza? E a gente vai falar sobre esses contos, então. O que a gente tem pra falar sobre esse livro aí do Ronuana? Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu preciso combinar aqui algo com vocês. Como se trata de uma coletânea de contos, são sete textos aí, mais um, então vamos pensar que são oito textos. Você vai entender lá pro final esse mais um aí, tudo bem? O lance é o seguinte, até daria pra abordar tudo num bate-papo só, num vídeo só. Daria. Mas esse bate-papo, esse vídeo, ficaria gigantesco. Não é a proposta, acho que não funcionaria muito bem. Então, o que eu fiz? Eu decidi dividir essa análise em quatro partes. Nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, o que a gente vai fazer? Aqui, na parte um, nós vamos falar sobre o primeiro conto, nós matamos o cantinhoso, e antes disso, eu quero trazer também uma introdução. Eu quero falar um pouco sobre os elementos técnicos, a gente vai falar um pouco sobre guerra de independência, isso é essencial. A gente vai falar um pouco sobre foco narrativo, qual é que é a dos narradores que vão aparecer nos contos, enfim, um pouco do autor também, né? Você vai ver que tem um pouco do autor nesses contos. Então, vamos lá, uma introdução, mas nós matamos o cantinhoso nesse primeiro bate-papo aqui. E, ó, fiquem tranquilos e tranquilas, tá? Os links pra você chegar aí nas partes 2, 3 e 4 já estão aqui na descrição. E ao longo do vídeo eu vou deixar esses links passando aqui também, no cantinho aqui da tela, pra você conseguir acessar. Mas tá fácil, é só ir lá na descrição ou clicar aqui nesses cards que você consegue acessar. Mas, meu, já tem pra você partes 2, 3 e 4 com a análise completona. Assiste na ordem, vai por mim, isso faz diferença. Bom, pessoal, beleza, depois desse nosso combinado, então vamos lá pros nossos elementos técnicos. A gente precisa lembrar de cara, então, vamos lá, de novo. Estamos falando sobre um livro da literatura moçambicana, então, literaturas africanas de língua portuguesa, né? Assim a gente pensa de forma mais ampla e, de maneira mais específica, literatura moçambicana, beleza? Esse livro foi publicado no ano de 1964. Essa data é importante? Cê tá louco, essa data é importante demais. Grava essa data porque ela tem um peso aí gigantesco pra gente entender todos os contos do livro. E olha só, eu sei que pra muita gente é óbvio, mas não é pra todo mundo. É importante também a gente falar um pouquinho sobre Moçambique. Que país é esse? Qual é que é a de Moçambique, exatamente? Meu, Moçambique, país incrível, um país com uma cultura riquíssima. E olha só, país irmão, hein? Sim, somos irmãos de língua, irmãos de idioma, tá? Pessoal, Moçambique foi também um país colonizado por Portugal, tá? Então, sim, Moçambique tem como idioma, como língua oficial, a língua portuguesa. Não é o único idioma falado em Moçambique. Existem outras línguas faladas em Moçambique também. Mas a língua do colonizador permanece como língua oficial, né? Tal qual acontece no Brasil. Moçambique, pessoal, fica ao sul do continente africano. Mas não é um país banhado pelo Oceano Atlântico. E sim pelo Oceano Índico. Ou seja, fica na costa leste, né? Fica do outro lado do continente africano. Um país que fica aí de frente pra ilha de Madagascar, né? A famosa ilha de Madagascar, tá? A capital do país é Maputo. Uma cidade belíssima. Come-se bem demais em Maputo. Vou te falar, a maior comida lá é maravilhosa. Então, é desse país, é desse local maravilhoso, com uma cultura riquíssima. Que nós vamos falar ao longo dessa série de vídeos, dessa série de análises aí. E, pessoal, pra gente entender na essência, na íntegra, os contos desse livro, a gente tem que pensar num período muito triste, muito pesado da história de Moçambique. O período de guerras, tá? E sim, guerras, no plural. Moçambique, pessoal, é um país que esteve em guerras, assim, por muitos anos, de maneira quase ininterrupta. Pra vocês terem uma ideia, o país esteve em guerra de independência, especificamente de independência, entre 1964 e 1974. Então, esse período, né? Foi um período aí de luta contra o poderio, contra o mando português, né? Período em que os caras ainda eram colônia portuguesa e estavam lá lutando, né? Pra se tornarem independentes. E você não viu, não leu errado. Sim, eu disse 1964, ou seja, segunda metade já do século XX. Então, uma independência que chegou muito tarde e a muito custo, né? Um custo altíssimo, uma guerra, enfim, que deixou um rastro de destruição absurdo. Agora, acontece que, ok, em 74, 1974, Moçambique se torna oficialmente independente. Pô, que legal, bacana, depois de muita luta, independência. Relativa tranquilidade, ok, mas em 1977, olha como essa paz, essa tranquilidade dura pouco. Em 1977, os caras entram em guerra civil. Aí, a sociedade, a população civil moçambicana entra em guerra por conta desse vácuo de poder. Essa guerra civil se estende até 1992. Então, a gente tá falando de um país que esteve em guerras, né? De maneira quase ininterrupta entre 1964 e 1992. Com um brevíssimo período de paz, ou uma paz aparente, tudo bem? Por que esse período é importante, né? Pessoal, todos os contos, anota isso. Todos os contos do livro, Nós Matamos o Cantinhoso, dialogam de maneira muito direta. Claro que, às vezes, a coisa é mais metafórica, né? Parece uma metáfora. Mas o diálogo, na maioria das vezes, ele é muito direto, né? Dialoga com a guerra de independência. Então, a luta pela independência é o grande pano de fundo de todos os contos. Meu, e quer um detalhe interessante? O Luiz Bernardo Ronuano, nosso autor, pessoal, ele foi membro de um grupo chamado Frelimo, tá? Frente de Libertação de Moçambique. Esse foi um dos grupos que lutaram lá pela independência, né? Então, ele lutou diretamente. Ele tava lá lutando pela independência, ok? E lembra da data de publicação do livro? 1964. É exatamente o ano de início dessa guerra de independência. Bom, pessoal, isso já responde uma grande pergunta, né? Que é a pergunta do espaço. Qual é o espaço dos nossos contos? O espaço é sempre Moçambique, ok? E a gente vai passear por uma série de locais um pouco mais específicos. Então, você tem ali espaços um pouco mais urbanos, né? Não, a gente não chega a falar de grandes cidades, né? Mas a gente tem ali vilarejos e tudo mais. Mas a gente também tem ali grandes plantações, plantações de milho. Então, a gente pensa naquele local um pouco mais rural e tudo mais. Mas a gente tá sempre falando de Moçambique. Então, o nosso espaço é Moçambique. E do ponto de vista do tempo, claro, né? Tudo vai se passar ali nesse período de guerra de independência. Então, apesar de nós não termos ali, né? Um ano sendo citado especificamente nos contos. A gente pode pensar que tudo vai se passar nesse período. É algo entre 1964 e 1974. Claro, como o conto, né? Como a coletânea, né? O livro, melhor dizendo, foi publicado em 1964. A gente pode pensar que a década de 1960 é o nosso período aí. Ó, pessoal, com relação ao foco narrativo, nenhum grande segredo. Alguns contos terão aí como narrador um narrador em primeira pessoa. Mas a gente também tem um narrador em terceira pessoa em outros contos. Então, a gente vai ter uma coisa ali que se alterna. Ora em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. Até aí, tranquilo. Agora, a grande sacada é que a gente vai ter um narrador específico, um nome específico, que vai voltar em outros contos. Então, ele narra um dos contos. A gente consegue identificar exatamente quem é esse narrador. Depois, num outro conto, a gente não sabe quem é o narrador. E aí, num outro conto, num terceiro conto, a gente entende que o narrador daquele primeiro conto voltou e que é o mesmo narrador daquele outro conto, que a gente não tinha certeza exatamente quem era o narrador. Então, a gente tem um narrador que vai passear de maneira muito certeira, né? Não deixa dúvidas. Vai passear por três contos. Então, dos nossos oito contos, três têm o mesmo narrador. A gente só descobre isso lendo todos os contos, tudo bem? É durante a leitura que a gente entende, né? Através da citação de alguns nomes, de alguns elementos, a gente pensa Hum, agora eu saquei. É aquele carinha lá. Ele voltou a narrar aqui. Pra esse livro, eu vou pedir pra vocês, meu, tenham contato com a leitura. Leiam, leiam. Pelo menos peguem lá, pessoal, pra dar, sabe, dar uma olhada. Tem que ter um contato mínimo com o texto. Porque a gente tem uma questão linguística aqui muito importante, tá? Apesar de ser um país de língua portuguesa, pessoal, nós aqui no Brasil temos as nossas especificidades, as nossas peculiaridades linguísticas, em Moçambique, mesma coisa. Então, a língua portuguesa falada pelos moçambicanos tem, claro, as suas peculiaridades, especificidades. Então, tem alguns termos que, meu, a gente não vai entender, tá? Tanto é que as edições desse livro trazem notas de rodapé pra explicar pra gente o significado de uma palavra ou outra e tal, que existe naquele contexto, especificamente em Moçambique, tá? Então, alguns termos, meu, não tem jeito. Você vai ficar na dúvida, você precisa ter esse contato com a leitura, tá? E tem uma outra ideia também, que é a seguinte. Aparecem algumas personagens, pessoal, que não dominam a língua portuguesa. Ou seja, não dominam a língua do colonizador e falam outros idiomas, outras línguas, ok ou não. Isso vai gerar algumas tensões, algumas comunicações truncadas. Às vezes, a comunicação não acontece. Então, a gente tem essa comunicação, a língua portuguesa, como um elemento extremamente importante. Então, às vezes, você percebe que a língua portuguesa que aparece, do ponto de vista da gramática normativa, tá errada. Mas, peraí, por que que tá errada? Porque a gente tá falando de personagens que não tiveram acesso a uma educação formal, não puderam ir à escola, beleza? E uma educação formal pautada no quê, pessoal? Pautada na educação do colonizador. Pautada na língua do colonizador, tá? Então, a questão linguística nos contos é muito importante. Tem que ter um contato, nem que seja mínimo, com o texto. Com o livro, não tem jeito. Bom, e pra gente fechar essa parte mais introdutória, né? Essa parte mais técnica, a gente tem que falar da estrutura do conto. O que é exatamente isso? O que é um conto? Pessoal, um conto nada mais é do que um gênero textual, né? A gente pode pensar mais especificamente que é um gênero literário. Ou seja, é um modelo de texto, de texto literário, marcado por algumas questões estruturais. O conto é um texto narrativo, né? Então, ele vai contar uma historinha, beleza? O conto vai ter ali os seus personagens vivendo em um tempo e em um espaço específicos. O conto vai ter um narrador, vai ter um enredo, então a história vai se desenvolver. Ok, tudo isso, beleza. Mas você tem que lembrar de dois fatores muito específicos, né? Além de todos esses que são um pouco mais genéricos, né? Primeira coisa, o conto, pessoal, é um texto sempre curto. Você nunca vai ler um conto de 300 páginas. Não existe, senão, por... Por que que não existe? Porque se tiver 300 páginas, por definição, já não é mais conto. Acabou, é longo demais. Então, o conto é curtinho. Existem contos de, sei lá, duas páginas, três, quatro. Às vezes, dez, quinze. Dificilmente você vai ter um conto, sei lá, de mais de 20 páginas. Já tá ficando grandão, tá? Então, o conto é curtinho. Outra coisa que é o seguinte. A crônica, outro gênero textual. A crônica também é curtinha. Mas, enquanto a crônica costuma abordar situações cotidianas, e sempre uma abordagem mais leve, às vezes, pendendo até pro humor, situações bem tranquilas, cômicas, ali, do dia a dia, O conto, não. O conto costuma abordar situações que até podem trazer aí o cotidiano, né? O dia a dia simples. Mas o clima do conto é diferente. É sempre um clima ou que vai pelo caminho do mistério, ou pelo caminho da tensão. Pode ter crítica social, mas é aquela coisa tensa, pesada, intensa. Tudo bem? Pode ser um conto fantástico, né? Aquela coisa do fantasioso, do fantasmagórico, por exemplo. Não é o nosso caso aqui. Aqui a gente vai ter a coisa da tensão, da crítica social, do peso, daquela análise intensa da sociedade, tá? Então, isso é um conto. É esse gênero textual, esse gênero literário, que a gente tem, então, no livro Nós Matamos o Cão Tinhoso. São oito pequenos textos, então, pra gente analisar aí ao longo dessa série. Bom, e aí sim, né, meu? Como eu havia combinado com vocês, nessa primeira parte, nós teríamos toda essa introdução, essa parte mais técnica, e também a análise do primeiro conto, que leva ao título Nós Matamos o Cão Tinhoso. Sim, pessoal, o mesmo título do livro, beleza? Bora pra análise desse conto aí, número um. Ó, gente, nesse conto Nós Matamos o Cão Tinhoso, o foco narrativo é em primeira pessoa, beleza? Ou seja, nós temos aqui o famoso narrador-personagem. Então, é um narrador que faz parte da história, ele participa dos eventos, age pra caramba, tá sempre ali fazendo alguma coisa e contando tudo pra gente. Durante o conto é que a gente fica sabendo quem é esse narrador. Ou seja, você não sabe quem é o narrador logo de cara. Demora um pouquinho, é do meião lá pro final, que a gente sabe quem é o narrador. Mas como aqui a gente tá num bate-papo de análise, eu vou adiantar essa informação, né? Vou te dar um spoiler, beleza? E já te conto que o nosso narrador é um garoto, né? Um pré-adolescente ali, chamado Ginho. Então, grava esse nome. Pessoal, de novo, grava esse nome. Por quê? O Ginho é o narrador desse conto e o Ginho é o narrador que volta depois. Ele vai aparecer em outros dois contos, tá? Mas quando ele aparece num próximo conto, a gente não sabe ainda que é ele que tá narrando. E aí depois, num terceiro conto, a gente entende que era o Ginho naquele outro conto que a gente não sabia quem tava narrando. Então, o Ginho, na real, aparece, sem dúvida alguma, em três contos. Grava o nome desse garoto aí. É um garoto bem importante por conta dessa presença narrativa dele. Ó, esse conto vai ter basicamente três espaços, né? Os grandes acontecimentos vão rolar ali em três lugares, beleza? Primeiro a gente tem, pessoal, uma escola, tudo bem? Inclusive o Ginho é aluno dessa escola, beleza? Tá? Então a gente tem aí a narração de um garoto, é uma voz infantil, que também é a voz de um estudante, de um aluno, um aluno ali dessa escola. A gente tem também um clube, beleza? Nesse clube, pessoal, a gente vai ter alguns garotos jogando bola e a gente também vai ter alguns adultos jogando cartas, né? Então é um clube em que você tem ali várias pessoas jogando. Tudo bem? Alguma coisa o pessoal tá jogando, tá bom? E depois você vai ter um terceiro espaço, esse espaço é bem tenso, que é uma estradinha, né? Uma estrada bem afastada desse vilarejo, onde fica o clube, onde fica a escola, que é a estrada do Matadouro. Então anota aí, já aguarda. Esses são os três espaços desse conto aí. E pra você não ficar com dúvida em relação ao título, tinhoso, pessoal, pode ser entendido aí de duas maneiras, né? Então esse adjetivo pode ser entendido, primeiro, como doente, né? Então tinhoso no sentido de já tá doente, tá zoado, já tá ali esquisito, meio nas últimas, tá? Mas pode ser entendido também como teimoso, né? Então o cão tinhoso pode ser também o cão teimoso, aquele cão que teima em fazer alguma coisa ou estar em algum lugar de alguma maneira, tá? Entenda tinhoso dessas duas maneiras possíveis aí. Você vai perceber ao longo desse conto que algumas personagens, né? Geralmente personagens adultas, não vão ter nome. A gente vai ter essas personagens sendo referidas, né? Sendo citadas somente a partir das suas ocupações, das suas funções, tá? Então a coisa da função, da ocupação, né? Tendo destaque aí. E a gente também vai ter pronomes de tratamento, né? Pra trazer a ideia sempre de respeito. Então vai aparecer o senhor professor, vai aparecer também a senhora professora, vai aparecer depois o senhor administrador, depois tem o veterinário também. Olha aí a coisa da profissão, da ocupação. Isso é bem interessante. Então isso é muito marcado no conto. Bom, e qual é o cenário? A gente tem primeiro essa escola, então, né? E nessa escola, pessoal, a gente tem alguns alunos, alguns estudantes, né? Entre eles o Ginho, que é o nosso narrador. E a gente tem também ali naquele espaço um cão, que é o nosso cão tinhoso, tá? Esse cão, pessoal, ele fica ali, né? Ele se abriga ali, né? Numa espécie de puleiro ali, né? Num abrigo de galinhas ali, do senhor professor e tal. Ele se abriga ali e tal, não sei o quê. Ele se esconde ali, né? A galera fica meio incomodada. E por que a galera fica tão incomodada com a presença dele? Porque esse cão, ele tá doente. Ele tá cheio de ferida na pele, tá? Então, meu, pensa num cão lotado de feridas. A galera não curte a presença dele. Sente nojo, tá? Então, ninguém quer o cão por perto. O cão é absolutamente desprezado. Meu, tira esse cão daqui. O que ele tá fazendo aqui? A gente não quer esse cão aqui perto, não. E o cão, por sua vez... Mano, pensa num cachorro de boas, velho. O cão só quer ficar na dele. Ele é um cão muito pacato, muito tranquilão. Inclusive, ele observa os outros cães. E essa observação é da hora, hein? Porque ele observa os outros cães e ele percebe que os outros cães, eles conversam entre si, eles trocam ideia, eles têm amigos. E ele não, ele é desprezado. Então, a gente tem um conto aqui que fala também do quê, pessoal? Dessa ideia de pertencimento. Ou do não pertencimento. Então, o cão tinhoso quer fazer parte, mas não faz. Ele é deixado de lado. Ele é excluído pelos outros cães. Um desses cães, inclusive, se chama Lobo. Grava esse nome. O Lobo é importante porque é um personagem que volta depois também. O Lobo também reaparece em outro conto. Então, grava o nome desse cão especificamente aí. Lobo. É um dos cachorros ali que olha de longe e pensa... E esse cão tinhoso aí? Que isso? Zoado esse cão aí. Meu, fiquemos entre nós. Fiquemos entre nós. E aí você pensa que é só entre os cachorros que tem essa exclusão? Não, pessoal. As crianças excluem o cão tinhoso também. Ninguém quer ficar perto do cão tinhoso. E entre as crianças tem uma exclusão também. Que é em relação a uma personagem também, uma criança, uma pré-adolescente ali, chamada Isaura. Pessoal, a Isaura é uma criança totalmente deixada de lado. Ela tem um comportamento considerado muito esquisito pelas outras crianças. A Isaura, pessoal, inclusive pela própria senhora professora, pela professora, a Isaura... Meu, a professora dá a entender que a Isaura tem alguma questão mental e a própria professora deixa a Isaura de lado. Meu, essa criança aí é estranha. Deixa ela ir de lado. Isso parte da própria professora. E é claro que as outras crianças também vão zoar a Isaura. Falar, ei, essa menina aí é nada a ver. Ela é meio doida. Eles falam isso da Isaura. Olha isso. E deixam a Isaura de lado. E eles também estranham muito um comportamento da Isaura em relação a quem? Ao cão tinhoso. Por quê? Porque a Isaura é a única criança que gosta do cão tinhoso. Ela não só gosta. Ela vai lá, ela cuida, ela abraça. Ela gosta do cão tinhoso. As outras crianças, inclusive, têm nojo da Isaura por conta disso. A Isaura é uma criança que abraça o cão que está cheio de ferida. Então, ela também é excluída. Ela é deixada de lado também por ter esse comportamento que distoa de um comportamento que, apesar de ser um comportamento agressivo, um comportamento que exclui, é considerado um comportamento comum. É comum, é normal excluir o cão tinhoso. Afinal de contas, meu, está cheio de ferida. Quem liga? Então, estranha é a Isaura que dá atenção para esse cachorro zoado aí. Queridos e queridas, deixa eu interromper rapidinho aqui o bate-papo para aquele nosso recadinho de sempre, mas bem importante. Se você está curtindo o vídeo, meu, não esquece de deixar aí o seu like, beleza? Se inscreve no canal também e ativa o sininho. Isso tudo ajuda muito, né? Eu leio, logo, escrevo a continuar, belezinha? Procura a gente aí também nas redes sociais, estamos aí no Insta também, beleza? E tem também podcast. Procura aí, para você que curte podcast, formato áudio, estamos aí também nessas plataformas aí de áudio, beleza? Beleza, agradeço demais, valeu e é claro, né, meu? Bora voltar para o vídeo aí. Corta para outro espaço. A gente tem agora o clube, né? Mudou. Bora pensar no clube agora, aquele segundo espaço. O que está acontecendo nesse clube? Você tem ali, né, algumas crianças, as próprias crianças lá da escola, né? Os adolescentes lá da escola estão ali jogando uma bola, tudo certo. E você tem também alguns adultos jogando cartas ali e tal. E um desses adultos é o senhor administrador, homem poderoso, né? Ao que tudo indica lá na narrativa, homem branco. Uma figura muito associada ao colonizador, ao português. Lembra da ideia da colonização? Esse é o grande período, tá? Então é aquele cara que manda, desmanda e esse cara está jogando cartas ali. Quem está sentado perto dele ali, né, deitado, melhor dizendo ali, o cantinhoso. Mano, está de boa na dele, não está fazendo nada, só está ali sossegadão o cantinhoso. O senhor administrador jogando cartas, de repente, bum, ele perde uma partida e perde grana. Quando o senhor administrador perde grana, ele fica, claro, full pistola e ele precisa transferir essa raiva, essa frustração para alguém. Ele olha para os lados, quer dar uma bronca, olha para os lados, olha para um lado, olha para o outro, ele quer dar uma bronca, de repente ele olha para o chão e vê quem? Um cachorro cheio de ferida na pele, meu, já nas últimas, só o pó. Ele olha e ele declara a sentença de morte. Ele olha para o cão e fala, esse cão vai morrer, estou com raiva, ele merece a morte, tá? E aí, o que ele faz? Meu, ele chama o veterinário, olha o cara que tem uma alta posição, tem uma profissão interessante, olha aí, muito provavelmente também um cara ali muito próximo do senhor administrador, então, muito provavelmente também alguém que estava próximo ali do colonizador, prestando serviço para o colonizador, olha a coisa do poder do colonizador ali, ele chega ali no veterinário e fala, seguinte, meu, você vai dar um jeito nesse cão, eu quero esse cão morto. Não, mas por quê? Não importa por quê, cara, só mata esse cachorro aí, bicho. E aí, o que acontece, pessoal? O veterinário, que no conto é chamado de o doutor da veterinária, mais uma vez, doutor, sempre a coisa do respeito, da imponência, beleza? O doutor da veterinária, ele não quer cumprir essa função, mano, o cara vai gastar tempo lá com um cachorro, só o pó, ele não quer cumprir isso aí. Então, ele transfere a responsabilidade dele. Então, olha aí a ideia do cara que quando tem uma responsabilidade e não está muito afim de cumprir, ele faz o quê? Ele delega o doutor da veterinária, querendo ali passar essa missão, ele vê as crianças que estão jogando bola, a criançada lá da escola, inclusive talzinho ali no meio, chegando as crianças e fala, ô, molecada, seguinte, eu tenho aqui uma missão pra vocês, é, seguinte, vocês vão matar um cachorro aí, vocês vão matar um cão, que é o cão tinhoso. Os moleques olham pro outro e falam, oxe, doido, mas por que a gente faria isso? Só porque você quer? Só porque você quer? Você mandou? Oxe, gente, por quê? Que vai prestar conta pra você? Só que ele consegue chantagear as crianças, por quê? Ele olha pra elas e fala, meu, eu sei que vocês têm armas, eu sei que vira e mexe vocês pegam aí as pistolas de vocês e vocês saem atirando aí em passarinho, saem atirando em coelho, saem atirando em tudo que é bicho, eu sei disso, né? Então, ou vocês matam cão tinhoso e eu fingo que eu não sei de nada, ou eu denuncio vocês pra todo mundo, pros pais, pras mães, pra todo mundo, pras autoridades, e aí vocês vão ver o que é bom. E aí, o que vocês vão fazer? É lógico que a molecada topa, né? Quer dizer, pra eles, melhor isso do que o cara denunciar e eles se darem mal, tá? Então, eles topam, mas aqui tem um detalhe interessante também. Perceba, pessoal, que o fato das crianças pegarem em armas não é exatamente o grande problema. O grande problema é eles atirarem ali, né, num coelho, num passarinho e tal, mas o doutor da veterinária não questiona exatamente o fato de que crianças pegam em armas, tá? Por quê? Porque esse é o contexto da guerra de independência, tá? Num contexto de guerra, no caso aqui de independência, até crianças pegavam em armas. Então, a gente também tem essa denúncia aí que parece sutil, mas quando a gente pensa nela, um... bem pesado. Bem pesado. Ah, pessoal, detalhezinho importante, tá? Em relação ao mandante do crime, né, o cara que mandou aí, né, assassinar o Cão Tinhoso, nesse caso específico, a gente tem uma breve referência ao nome, tá? É o Senhor Duarte, beleza? Mas isso surge como uma grande exceção. De maneira geral, os adultos aí, né, são referidos a partir, como eu disse, das suas ocupações. Mas sim, né, esse cara sim tem o nome, né? É o Senhor Duarte. E aí surge o terceiro espaço da narrativa, né? A Estrada do Matadouro. Por quê? A molecada pega ali o Cão Tinhoso, leva pra essa estrada, né, a Estrada do Matadouro, com a intenção de chegar em algum ponto e, meu, dar vários tiros mesmo, né, no cão e matar o cão, né, amando lá do doutor da veterinária, que por sua vez estava agindo amando, né, do senhor administrador, ok? Então eles vão lá, o Ginho tá no meio, ele tá contando tudo pra gente, eles vão andando e tal, né? O problema, pessoal, é que durante o trajeto, o Ginho começa a arrepensar. Ele começa a se sentir mal e ele começa a meio que se arrepender, né? Então ele tá pensando, mano, não quero fazer isso, não quero. Pra quê? Matar o cão não é necessário também, gente. Matar o cão Tinhoso pra quê? Tudo bem. Ele tá cheio de ferida. Mas matar também? Será que a gente precisa matar o cão? Ô, meu Deus do céu, será? Então ele começa a entrar num processo ali de conflito interno. O Ginho não quer fazer isso. E é muito louco, porque com medo de simplesmente falar, gente, eu acho melhor não matar o cão, né? Ele não quer comprar essa briga com medo de ser zoado pela molecada. Então olha que interessante também, né? Porque o Ginho também tem essa necessidade de ser aceito, tá? Ele poderia simplesmente falar, ó, não vou participar disso, tô fora, beleza? Se vocês quiserem fazer, ok, acho zoado, mas eu participar disso não vou. Mas ele não consegue. Por quê? Porque ele também tem que fazer parte do grupo, tá? Então é a coisa da aceitação, do pertencimento. Então ele começa a inventar um monte de desculpa, tá? Várias desculpas. Ele fala, ô, gente, é o seguinte, e se eu cuidasse do cão? Não é uma boa ideia? Eu posso levar o cão pra casa? Eu cuido das feridas dele? Não sei, tô aqui pensando, né? Depois ele chega a falar, ô, gente, tá meio tarde, não sei se vai dar tempo de eu ficar aqui, né, pra dar vários tiros no cão. Então deixa ele comigo, eu levo pra casa. Tá tarde. Ele começa a dar umas desculpas e tal, e aí o pessoalzinho começa a estranhar, tá? Nessa molecada tem um menino chamado Kim. O Kim, pessoal, é tipo o líder do grupo, tá? Pensa num menino assim esquisito, beleza? É estranha a presença dele, né? Ele é o líder do grupo. E o Kim fica pistola, indignado com essa história do Ginho não querer que o cão seja assassinado. Tem um detalhe aqui que é bem interessante, hein? Apesar do narrador não afirmar, né, com todas as letras, por meio dos diálogos a gente consegue deduzir, consegue inferir que o Kim, o líder desse grupo aí, é um menino branco, tá? E as outras crianças, os outros meninos, são meninos pretos. Isso é bem interessante, tá? E ele trata os outros meninos super mal, tem um racismo aí muito forte também, tá? Então ele trata os outros meninos, né, como pretos, mas em tom pejorativo. Ele os humilha por conta disso, olha isso, tá? Então, de novo, olha a coisa do colonizador, né? Olha a representação do homem branco, né, mandando no homem negro, no homem preto ali, naquele contexto de colonização. Então tudo isso também materializado ali no Kim, tá? Então ele não aceita. Ele fala, meu, a gente vai fazer isso sim. Ô, Ginho, para aí com essa frescura, cara. Os outros meninos começam a comprar essa ideia também de que talvez não seja tão interessante matar o cão, tá? Mas o Kim, que é o líder, diz que tem que matar sim, até que, por fim, o Ginho decide abrir o coração. Então ele joga a real e diz, pessoal, eu vou jogar a real, vou falar a verdade. Eu acho que não tem que matar mesmo, eu não quero matar, eu tô me sentindo mal. E ele começa a chorar ali, tá? E aí o Kim começa a zoar e fala, meu, você é um maricas, olha o termo que ele usa, tá? Então a coisa, né, fica muito pesada. Olha os estereótipos, os preconceitos, tá? Nisso os outros meninos que até estavam comprando a briga, eles entram na zoeira, tá? Então eles poderiam comprar a briga, mas não compram, porque tem também a coisa do pertencimento. Então eles começam a zoar também, é, maricas, não sei o quê, não sei o quê. E aí eles não só decidem que sim, eles vão matar o cão, né, o cão tinhoso, como eles dão um castigo pro Ginho. O Ginho agora vai ser obrigado a dar o primeiro tiro. Bom, meu, com a arma em punho, né, o Ginho ali, assim, num conflito absurdo, ele fecha os olhos e atira, né? Mas num conflito absurdo, né? Quando ele atira, a galera ouve um grito. Quando ele abre os olhos, ele percebe que, meu, o tiro não acertou em nada, não pegou em nada nem em ninguém, tá? Beleza, ufa, menos mal. E o grito vinha da Isaura. A Isaura apareceu ali do nada, né? Indignada. Como assim vocês vão matar o cão tinhoso, tá? E aí a molecada fala, meu, não acredito que a Isaura tá aqui. Aí é que o caldo vai entornar mesmo. Mano, a Isaura se agarra ao cão tinhoso, fala, vocês não vão fazer isso com ele, vocês não vão fazer isso com ele. O Ginho não sabe o que tá acontecendo, ele só quer chorar. A molecada vai lá e arranca a Isaura, assim, meu, de maneira forçada. Eles são mega agressivos com ela. Arrancam a Isaura, jogam a Isaura. Ela ainda fica ali olhando tudo, mas meio de longe. E aí eles decidem agora. Então vai ser o seguinte, todo mundo vai atirar ao mesmo tempo porque acabou a palhaçada. Bora atirar e matar esse cão logo porque isso aqui já, meu, já passou dos limites. Virou palhaçada já. Olha esse ambiente opressor, racista, machista. Olha o contexto da colonização. Olha contra o que essas pessoas estavam lutando, né? De maneira mais direta nessa guerra de independência, né? A gente tem uma série de metáforas pra esse ambiente aí, colonizador. Bem pesado esse ambiente aí. Aí primeiro eles fazem uma contagem, né? Vai lá, um, dois, três. Aí no três ninguém atira. Inclusive o Kim, né? Que agita, 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 mas não atira também. Aí o Kim fala, não, vamos lá, vai de novo, vai de novo. Aí um, dois, três, bum. Aí sim todo mundo atira. Aí, meu, o cão tinhoso é fuzilado, cara. O cão tinhoso é fuzilado. Depois disso, pessoal, a gente tem um grande silêncio. Ninguém fala nada. Inclusive o Kim fica quieto, né? A Isaura só consegue correr e abraçar o Jinho. Ela agarra o Jinho porque de maneira muito sensível ela percebe que o Jinho tá fazendo aquilo de maneira forçada. Então talvez ele seja o único sensato, minimamente sensato ali. Ele também a abraça, mas ela o agarra com muita força. Ele a abraça de volta, meio sem jeito, sem saber o que tá acontecendo. E paira ali um grande silêncio. Inclusive, na volta, na estradinha, esse silêncio continua. Eles vêm voltando ali pro vilarejo, ali pela estrada do Matadouro, num grande silêncio. Ninguém fala nada. Bom, pessoal, e aí, ao final do conto, nós temos uma cena que é, ao mesmo tempo, interessante, mas muito incômoda. Por quê? Nós temos uma, na sala de aula, lembro do ambiente da escola, nós temos ali a professora, a senhora professora aplicando um teste, uma avaliação, e nós temos o Kim pedindo cola pro Jinho. Então ele chega e fala, ô Jinho, desculpa aí, cara, o que aconteceu lá. Eu fiz aquilo porque o doutor da veterinária mandou, foi só por isso, tá? Mas eu não tinha nenhuma intenção ruim, não, tá? Ele tava arrependido? Tava nada, ele só queria cola. Isso faz a gente pensar, primeiro, o Jinho devia ser um bom aluno, né, pro Kim pedir cola pra ele, tá? Então é importante pensar que ele era um bom aluno. Lembra que ele vai voltar depois, essa informação é interessante, né? Mas nos faz pensar também que nada mudou. O que aconteceu depois de matar o cão tinhoso? Nada. Não mudou? Nada. Adiantou? Nada. E qual é a grande representação de tudo isso, pessoal? Essa cena final em que nada muda, tudo continuou do mesmo jeito, representa o quê? Gente, seguinte, entre várias interpretações aí que você vai ler, já deve até ter lido aí, né, pelas internets, tá? Tem duas que eu quero destacar. Uma é até mais cristalizada, beleza? Até mais engessada, ou seja, né, ela circula muito aí, né, pela internet e tudo mais. E é uma interpretação válida, tudo bem, show de bola, beleza? Mas tem uma outra que não é tão divulgada, né, tem aí poucos materiais que trazem isso, mas é bem interessante também, beleza? Tem alguns artigos que trazem essa interpretação. Primeiro vamos pensar nessa mais cristalizada, mais comum, né? Pessoal, a gente pode pensar que o cantinhoso representa o próprio colonizador, o homem branco português colonizador, tá? Que já tá velho, já tá zoado, né, por isso aí a pele, né? O conto fala muito dos olhos do cantinhoso, né, olhos claros, fala sempre do olhar, né? O olhar, o olhar, o olhar, então, tal, né? E aí seria uma metáfora nesse sentido, né? Como se o nosso autor estivesse dizendo, Peraí, a gente precisa eliminar esse colonizador, mas será que a chave é matar o colonizador? Será que é isso? A gente tem que eliminar na base da pancada, tem que matar? Tá, vamos pensar nisso então. E aí as crianças vão lá e de fato matam. E depois que eles matam, o que muda mesmo? É, nada, né? Isso parece covardia, parece omissão e gera uma frustração, né? A gente vai lendo os outros contos e você vai ver que em alguns contos fica uma frustração, mas essa frustração fica do ponto de vista do jovem. Mas do ponto de vista dos mais velhos, que vão aparecer muito nos outros contos, a gente vai entender que não é frustração, não é covardia, não é omissão. É omissão. É o quê, pessoal? É cuidado. É estratégia. Essa é uma interpretação possível, tá? Mas tem uma outra também. Qual é essa outra aí? Pessoal, a gente também pode pensar que o cão tinhoso representa, na verdade, o moçambicano descendente dessa relação aí, pessoal, entre o moçambicano colonizado ou entre a moçambicana colonizada e o homem branco português, tá? Por quê, pessoal? A colonização já tá lá há tanto tempo, né? Que nós já tivemos tempo suficiente pra ter aí descendentes, né? Pessoas que nasceram e a gente teve o filho, teve o neto, teve o bisneto, nesse contexto de colonização, né? Então, esses olhos mais claros podem ser também os olhos claros de um moçambicano. Filho, né? Desse encontro forçado entre Moçambique e Portugal. E aí, nesse sentido, pessoal, olha só, a gente tem o senhor administrador que dá a ordem, o homem branco, né? O doutor da veterinária que dá a ordem, o homem branco. A gente tem ali o Kim, o moleque branco também, né? E todos os moçambicanos, homens pretos, que vão ali, né? Obedecendo essas ordens nesse contexto de colonização e tal. E, no final das contas, né? Acabam se matando entre si. É como se o nosso autor estivesse dizendo, de novo, a mensagem, no final das contas, é a mesma, né? Jovens, é preciso agir com cautela. Com cautela, tá? Então, seja qual for a interpretação, a mensagem é a mesma. E a gente vai conseguir confirmar essa mensagem de cautela, de cuidado, ao longo dos outros contos. Beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui, mas a gente se encontra aí nos próximos bate-papos, nos próximos vídeos, nas próximas análises, tá? Tem ainda partes 2, 3 e 4. Espero você lá. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Valeu e tchau!